E aí, cidadão, tudo bem? O cabra já chega dando ódio, não te conhece, hein? Rapaz, mas eu vou te falar, essa raça é de vocês, só de... Isso aqui é dos brothers, aqui é da família. Muito bem. Vê lá no fundo, ele tá puxando a água do córrego pra reabatecer aqui. É pra não pegar os peixes, hein, cidadão, que é pros peixes não verem a isca. Vai dar raça aí para eles, cidadão. Pegou um monte. Olha aí, quem tem as mães. Ali é mãe e filha, ali é formação de quadrilha, juntar as duas... Não, que eu já errei demais, rapaz, é, vou... Eu já errei demais, pega fora, pode mais.